A tela de classificação da Copa Paulista são dois grupos, classificam-se dois diretos e um. Um não, dois melhores terceiros colocados. É que aqui no grupo um, né, é dois melhores terceiros colocados, independentemente do grupo. Então aqui, ó, 15 de Piracicaba e Oeste, e aí tem o Primavera, que é o terceiro colocado também, tem o mesmo número de pontos do Oeste, mas perde no critério de desempate. Saldo de gols. Custou caro pro Red Bull Bragantino, mas sabe que o Red Bull Bragantino tá... Será que ele tá preocupado com a Copa Paulista? Ele tem vaga na Copa do Brasil via Campeonato Brasileiro? Tá nem aí com a Copa Paulista, tá lá. Mas tá colocando os jovens pra jogar, né, geral? É, tá canchando. Pelo menos lá tem um sentido o trabalho. Tá canchando os caras, agora a Ponte só entrou nessa competição pra tentar uma vaga na Copa do Brasil. Agora, como que pode, numa competição com seis jogos, um time já tem 16 e um tem um? Tem alguma coisa errada nessa? E não tá... Não tá errado esse negócio aí não, Batista? Não tá nem na terceira colocação. Qual o sentido disso, participar do Campeonato pra ter um ponto? Tá tendo despesa e paga pra jogar. Só uma correção, são três grupos, né? Aham. E classificam os dois primeiros de cada grupo, por isso que tem azulzinho, e dois melhores terceiros colocados. No caso aqui, o Primavera não é um dos dois melhores terceiros colocados. E você sabe que na terça-feira eu não quis falar nada. Não quis falar nada, porque não tinha jogado ainda. Aí joga uma partida de Copa Paulista à noite, pra gastar com energia. Eu não consigo entender o sentido disso, cara. E tem um ponto no campeonato. A participação da ponte na Copa Paulista é uma vergonha, infelizmente. Acho que inclusive expõe o clube, né? Claro. Expõe a instituição. Quem tá vendo o jogo na televisão, no YouTube, não quer saber se é ponte A, B, C, D, Z. Claro que não. Tá jogando com a camisa da ponte. É até uma baita história, pô. Então, e dando prejuízo, hein? Pagando pra passar vexame. Planejamento errado. Me perdoem a sinceridade, mas é o jeito que eu vejo. Tá pagando pra dar vexame. Tá pagando pra entrar em campo numa situação financeira caótica como essa que a ponte vive. Planejamento errado.